Oi pessoal, Raquel Educação Canina. Esse é um videozinho que vai mostrar um pouco do que a gente fez no quarto dia do curso, na verdade, com essa cachorrinha Lola, né? Lola é uma maltezinha que ela foi resgatada de um desses canis que foram estourados, enfim. E o Marcos tá fazendo um trabalho de reabilitação com ela, pra que ela possa ser adotada por uma família bem legal, que esteja preparada pra lidar com ela, né? A Lola, ela tem um problema sério de possessividade, então é guarda de recurso, ela faz isso com pessoas, primordialmente com pessoas, com comida, com coisas, objetos que estejam dentro do perímetro dela, né? Então foi uma oportunidade legal da gente usar a cola eletrônica pra direcionar um pouco ela pra um color e color aí pra trabalhar com ela. O que é que eu tô fazendo com ela aí, né? Eu trouxe algumas coisas pra ela, tem água, comida e um osso ali. Todos são recursos diferentes, mas tem valores diferentes e eu quis ver a reação dela, né? Logo no início, o que desencadeou a reação dela foi a proximidade minha com o Marcos, que é a pessoa que tá com ela, então agora ela já se sente mais confortável com ele, mas ao mesmo tempo ela também começa a mostrar esse mesmo comportamento, né? Aí é um pouquinho mais pra frente, eu coloquei essa guia longa amarela no chão só pra delimitar um perímetro de aproximação e eu tô com um colar eletrônico nela, eu fiz uma introduçãozinha, um movimentozinho de um lado pro outro com ela pra ver como é que ela reagiria, né? Aí é um pouquinho mais pra frente, esse Jack Russell é o Cliff, ele tá na verdade aí fazendo um pouquinho de introdução na Prong também, mas na realidade ele tá aí mais pra ajudar a Lola, né? O Marcos tá aí do lado da Lola, então é a pessoa que ela se sente mais segura e eu coloquei um osso ali, algumas coisas ali, o Cliff um pouquinho mais perto dela, né? O que desencadeia as reações da Lola é justamente isso, a proximidade do perímetro dela. Então é muito importante a gente repetir esse protocolo com variáveis, né? Coisas diferentes pra gente trazer outras pessoas, outros cachorros, tudo no contexto onde a gente possa ver até onde ela vai, quais são as reações que ela tem. Vocês tão vendo ela aí agora meio naquele estágio congelado, né? Que eu gosto de brincar que eu falo que o cachorro fica frozen. Então é importante ela passar por isso, né? E a Lola não foi uma cachorra que teve a oportunidade de ter direção, de ter um convívio de família normal, né? Ela era uma cachorra de canil, então ela só reproduzia e não fazia muita coisa além disso. Então o convívio com outros cachorros, com outras pessoas, com outros cachorros ela não tem problema, mas a questão dela são os recursos mesmo. Então é importante a gente trabalhar isso nela, né? Todo mundo do curso ajudou bastante. A gente fez muito esse exercício de proximidade, principalmente porque o Marcos é a pessoa que ela mais conhece aí. Então ao mesmo tempo que ela se sente mais forte, é onde desencadeia alguns comportamentos também. Então você tá vendo aí o que ela fez, né? Assim que eu cheguei um pouquinho mais perto dela com o Cliff, ela tenta se aproximar mais do Marcos. Então o papel do Marcos aí é manter só ela do lado. Eu não quero que ela suba no colo dele. Não quero que ela encontre, né, esse conforto, vamos dizer assim, entre aspas, nele, né? E eu tô usando um pouco da ração pra trabalhar um pouquinho o Cliff aí. Nada demais. Então a Raika tá aí também, a Raika é da mesma casa do Cliff. Então a gente tá mantendo o ambiente um pouco mais seguro. E o Cliff é um cachorro mais ansioso, ele tem mais dificuldade de ficar um pouco mais distante das pessoas que ele conhece. Ele sempre busca essa segurança em estar fisicamente encostado em alguém. Então ao mesmo tempo que ele tá ajudando a Lola, ele também tá aí dentro do contexto, trabalhando um pouco dessa insegurança dele no espaço pessoal dele mesmo, né? Ele gosta das coisas, ele não é um cachorro que tem problema com possessividade, com nada, mas o que eu tô trabalhando com ele aí é só essa ideia de existir com um pouquinho mais de distância dos donos dele, né? Então não me importa se ele pegar o osso, se ele comer, nada disso pra mim faz diferença, né? O que eu quero aí é usar ele como um movimento, como uma distração de proximidade com a Lola. Então isso aqui é o mais importante. Às vezes parece tedioso o processo, né? Aí o Cliff também, você vê que ele, o cachorro sente um pouco disso, né? Ele não quis muito se aproximar dela, mas eu fiz um pouquinho de pressão, trouxe ele mais pra perto. Então meu papel é divulgar pelo Cliff e ter certeza que entre eles dois não vai acontecer nada demais. E podem ver que a Lola não faz contato visual com ele, tá? Agora ela já foi corrigida, agora ela tá olhando pra frente. Tem muita gente que tem pena desse momento, sente dó do cachorro, mas esse é o momento de deixar ela absorver a situação, né? Ao mesmo tempo que ela não teve a parte boa da educação dentro do contexto de família, ela também não teve a parte disciplinar. Então tudo é muito novo pra ela, né? E não é pra gente ter dó dela nem nada. A Lola é o tipo do caso que uma reabilitação com sucesso vai salvar a vida dela. O contrário pode comprometer a vida dela também. Então ela é uma cachorra, uma gracinha, pequenininha, uma maltês. Muita gente gosta dela, acha ela interessante, mas pra ela ir pra uma casa ela tem que estar segura. A gente tem que saber fazer esse trabalho direito porque a gente não pode correr o risco dela morder alguém na casa, né? Então pra muitos cachorros isso é o fim da linha e o que a gente quer é que a Lola tenha sucesso lá na frente. Então é todo mundo trabalhando em conjunto, né? Sempre lembrem, ao mesmo tempo tem outros cachorros na sala, tem outras pessoas, né? Todo esse ambiente é muito novo pra ela, mas a gente dedicou bastante tempo aí pra deixar ela tranquila. É o clifzinho, você vê que ele tá, ele treda umas tremelicadas de vez em quando porque esse é o comportamento que ele tem. Ele tá distante das pessoas que ele quer estar mais perto, né? E ao mesmo tempo a Lola tá ali atrás. É importante pra Lola tá numa situação onde existem recursos que ela não precisa disputar. Que esses recursos são definidos pelos humanos da equação. É importante ela tolerar essa aproximação de outros cães, essa aproximação de outras pessoas. Aí vocês já tão vendo ela deitada, foi bem cansativa essa sensação pra ela. Ela ficou bem cansada. O clif também já tava ficando mais cansado, já tava relaxando. Então, eu falo bastante aqui no canal dos exercícios de duração, como eles fazem diferença, né? A longo prazo pros cachorros. Então, às vezes, muito do que precisa ser feito é parar o cachorro e esperar. A gente corrigiu a Lola no momento certo, ela entendeu e ela agora, o papel dela demorou bastante pra segunda etapa do processo, né? Que é pra ela relaxar aí e tolerar, estar tranquila nessa situação. Eu tô bem mais próxima dela agora e essas aproximações no passado é que desencadeavam muito do comportamento possessivo dela, né? Guarda de recurso é uma coisa séria, gente. Às vezes, a gente vê um cachorro pequeno com esse comportamento, a gente acha que é normal, que é da raça, que é bonitinho, mas não é, tá? Muitos cães, infelizmente, perdem seus lugares nas famílias por conta de comportamentos como esse. Principalmente quando existem crianças na casa, idosos na casa ou até outros cães na casa, né? Então, muitas brigas acontecem por conta de recurso, muitos desentendimentos acontecem por conta disso. Então, a Lola não precisa de mais afeto, de mais carinho, ela precisa de mais direção, de uma pessoa forte que mostre pra ela a diferença entre o certo e o errado, que mostre que esse comportamento de guarda de recurso não é necessário, que ela não precisa disputar nada, que os recursos vão ser providos pra ela no momento certo e que ela pode tolerar, pode relaxar na presença de outras pessoas, de outros cachorros e assim vai. A intenção não é ter pessoas mexendo nela, fazendo carinho com ela, pondo ela no colo, nada disso. Então, a fase mais desafiadora, né, de trabalhar uma modificação comportamental, uma reabilitação com um cachorro tão bonitinho é isso, né? Muita gente busca isso. Então, vocês vão ver um pouquinho agora do Cliff, muitas vezes vocês vão ver o colar ascendendo, momentos onde eu tô corrigindo um pouco da vocalização dele, porque vocês não vão ver aí, mas ele vocaliza bastante nessa hora. É um choramingozinho mais longo, quando ele treme ele vocaliza também. Então, a gente tá fazendo umas correções intermitentes aí pra ajudar ele a relaxar, né? Essa ansiedade, essa falta de confiança em si mesmo é que faz com que ele ganhe as coisas, né? Quanto mais ele choraminga, mais rápido ele encosta em alguém, seja em outro cachorro ou numa pessoa que ele quer, né? Então, ele vai devagarzinho se arrastando pra chegar onde ele quer, então, não é isso que a gente quer. A gente quer que ele fique, se torne um cachorro mais seguro de si, que ele aprenda a relaxar e não necessariamente pra relaxar ele precisa encostar em outro cachorro ou em outra pessoa, né? Difícil, às vezes, quando o cachorro fica tão dependente desse toque físico e muitas vezes essa dependência acontece com outros cães da casa e a gente, às vezes, não percebe, né? Então, é importante a gente avaliar cada cachorro individualmente e dedicar um tempo pra trabalhar isso, né? Os cachorros precisam se tornar animais mais confiantes neles mesmos, né? O espaço individual de cada um é importante. Então, o que vocês viram agora? Eu subi um pouco mais de nível, então, a gente conversou bastante sobre a questão de trabalhar em níveis diferentes, né? E muitas vezes a gente se prende a um nível do colar eletrônico e acaba estacionando naquela esfera quando na realidade é o momento e o que o cachorro te mostra naquele momento que faz toda a diferença. Então, eu sempre falo pros alunos, não olhem tanto pros números, olhem pro cachorro. O cachorro vai dizer o nível que ele precisa naquele momento, naquela situação. Então, a gente trabalhou em vários níveis diferentes com o cliff até a gente chegar onde a gente precisava e o que a gente precisa é ajudar um cachorro assim, né? Então, muitas vezes cachorros assim que trabalham normalmente na esfera de obediência e nas coisas que eles conhecem em níveis mais baixos, na hora que você realmente precisa interromper um comportamento que é mais tóxico, que é mais perigoso, você tem que subir mais e tá tudo bem, tá, gente? O colar tem 100 níveis pra isso, pra você trabalhar de forma fluida e orgânica de acordo com a resposta que o cachorro te dá em cada situação. Nunca casem com o número do colar, vejam que o cachorro te mostra. E muitas vezes, quando você tenta se manter num nível baixo demais, você acaba só irritando o cachorro versus extinguindo o comportamento que você realmente quer extinguir. Então, às vezes o cachorro precisa dessa surpresa de um nível um pouco mais alto pra entender que aquilo realmente não é tolerável, né? Então, pode ver que ele fica um pouquinho inseguro também, tá vendo com o movimento do Marcos aí agora? E eu só vou reforçar e colocar ele deitado de novo, que é o que ele precisa, a posição que ele precisa se manter, tá? Então, tá vendo? Às vezes tem muito disso, né? O cachorro vê um movimento na lateral, no lado dele, ele fica um pouco com aquela cara de Ai, meu Deus, e agora? A gente não pode ter pena nessa situação, porque todos esses cachorros que estavam aí de uma forma ou de outra precisam de um pouco mais de ajuda, né? E o nosso papel é orientar, mostrar, minimizar os erros e mostrar onde ele tá errando pra que ele possa acertar. Então, a gente fez bastante tempo com ele, ele é muito similar à Raika, que é a Rottweiler, da mesma família também. Então, eles têm um pouco disso, né? Eles querem ficar muito perto um do outro, querem ficar muito perto das pessoas, isso acaba não sendo legal pra ele. Então, eu gosto bastante de trabalhar essa coisa do espaço pessoal dos cachorros, porque animais dependentes são complicados de conviver. Então, aí já é um pouquinho mais pra frente, a gente já tá... eu tava ali já fazendo um pouco mais de aproximação com a Lula, e eu deixei ele bem no meio da sala, né? Muitos cachorros, assim, têm dificuldade de fazer isso, deitar no meio de um ambiente mais cheio, com mais pessoas. Eles normalmente tentam ir pros cantinhos, encostar nas coisas, e isso é um exercício de confiança. Então, pra todos vocês que têm cães mais inseguros, vale trabalhar isso também. Vale colocar o cachorro numa situação como essa, onde ele tenha que enfrentar essa insegurança, e eventualmente ele relaxe num ambiente assim. Porque a gente trabalha bastante o place, mas a longo prazo é isso, é o cachorro saber desligar em qualquer situação, em qualquer lugar. Então, claro que no curso a gente tem poucos dias, a gente acelera bastante o processo, porque é importante mostrar até aonde a gente pode chegar, e a gente usa os casos que a gente tem na mão pra demonstrar tudo isso, pra fazer esses protocolos. Então é bem legal ver, né? Muitas vezes a gente trabalha com dois cães ao mesmo tempo. E aí eu já botei o clife um pouco mais perto, né? Botei os dois no colchonetezinho, a Lula de um lado, ele do outro. São situações de estresse para os dois, mas é importante ver que a Lula não teve nenhuma reação nessa hora, né? E aí vocês estão vendo uma ponta de cá, o Shiba, que é o Tiba, e os outros cachorros estão na caixa. O Tiba também foi um exercício importante, tá nessa situação aí, e pra ele é ótimo ele poder tolerar e assistir essas coisas acontecendo ao redor dele sem intervir. Ele é um cachorro bem alerta também, mas aí no quarto dia ele já tava sem outra coisa, já tava bem mais sossegado, meio mais tranquilo, já relaxou com muito mais facilidade, já sossegou bem mais rápido. Então, a gente acaba trabalhando todos os cachorros ao mesmo tempo, de uma forma ou de outra, né? Mesmo os cães que não estão no meio da sala, os cães que estão dentro das caixas de transporte, também estão trabalhando uma tolerância de, que é o famoso não fazer nada no seu espaço, né? Deitar na caixa de transporte, sossegar. Quando as pessoas estão no ambiente é um super exercício, é uma coisa que eu falo bastante para as pessoas fazerem em casa. Caixa de transporte não é só quando você sai ou quando você tá ausente, mas é o momento de descanso pro cachorro mesmo quando você tá no ambiente. Eu acho que essa parte é super importante também. Vocês vão ver agora no final, foi quando a gente fez uma caminhada junto, estão todos os cães aí. A Lula tá bem no meio de todo mundo, acho que foi uma experiência bem bacana pra ela poder presenciar todos esses cães, respeitando o espaço dela. Foi uma turma fenomenal, sensacional. Tem a Lise aí na ponta, a Raika, a Nini, o Joca, a Ema tá ali no fundo, tem o Beca, tem o Kamu e o Minato, todos os cachorros estão aí no contexto torto, aqui é o Pastor Lemão da outra ponta. Foi sensacional, tá? Dar essa experiência, poder dividir, compartilhar essa experiência com todo mundo junto. E eu acho que essa é uma imagem do que seria uma caminhada em grupo ideal. É quando eu falo de introduzir cães numa caminhada de forma bem estruturada, com pessoas que advogam pelos seus cães, é isso aí. Todos os alunos tiveram a oportunidade de experimentar os cães dos outros, a gente trocou os cachorros de mão, todo mundo experimentou essa sensação. E foi muito bonito, foi muito bacana assim mesmo, ver uma turma tão engajada nessa colaboração entre todos eles, todo mundo disposto a se ajudar. E foi bem legal, a gente se moveu bastante aí, porque a gente tava bem numa hora onde passavam bastante carros e enfim. Mas são distrações do mundo real, é muito legal. A gente fez essas voltas, essas idas e vindas, que eu quis muito que as pessoas ficassem com essa imagem, né? Dos cachorros caminhando juntos. Então, muitas vezes a gente imagina que a caminhada entre os cães tem que ser uma coisa com interação, quando na realidade, se todo mundo zelasse pelo seu espaço, olha que espetáculo que seria, olha que maravilha, é poder introduzir tantos cães com tantas questões diferentes dentro do mesmo contexto, com segurança, tá? Eu acho que isso faz toda a diferença. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês gostem desse vídeo. Ao longo da semana eu vou postar mais algumas coisas do curso, que foi fenomenal. Foi sensacional compartilhar esse momento com todos vocês, tá bom? Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí